E gostaria, antes de começar a falar mais propriamente do tema, a dedicar a minha fala à minha queridíssima amiga Patrícia Ferreira, a quem eu carinhosamente chamo de mãe, que na semana passada, infelizmente, perdeu o seu pai e também o seu grande amigo. E enquanto a Patrícia perdeu o seu pai, o mundo perdeu um dos maiores escritores, cronistas e letristas brasileiros contemporâneos, que é o Aldir Blanc. Aldir Blanc, pai da Patrícia, foi uma das mais de 13 mil vítimas do coronavírus, nesses últimos meses, somente no Brasil. Pelos números que eu vi ainda hoje, no mundo estamos chegando já a 300 mil vítimas, tudo isso considerando a grande subnotificação que é denunciada e, digamos assim, explicitada por grande parte da comunidade científica. Então, é óbvio que essa situação de pandemia e esse seminário de moto já é um efeito disso, ela levou a uma série de mudanças, mudanças de comportamentos em termos de práticas de distanciamento social, mudanças nas leis de diversos países e a entrada de uma série de práticas de vigilância e de monitoramento de dados pessoais que são utilizados no sentido de proteção dos indivíduos e da população como argumento da defesa da saúde e de contenção da pandemia. Então, como o tema da vigilância é um tema central para essa minha fala, eu gostaria de trazer uma rápida definição, para a gente poder partir dela, de um sociólogo canadense chamado David Lyon. O David Lyon é um especialista na sociologia da vigilância. David Lyon, ele talvez não seja muito conhecido do grande público, mas ele escreveu esse livrinho aqui, junto com o Bauman, esse sim, bastante conhecido, mesmo de quem não é da área das ciências sociais. Então, esse livro de vigilância líquida, ele, na verdade, é um diálogo entre o David Lyon e o Zygmunt Bauman, falando sobre essas práticas de vigilância no momento contemporâneo, que aumentam as suas possibilidades mediante o advento das tecnologias digitais. E o Bauman tem uma definição muito simples para a vigilância, que ela é o monitoramento do comportamento, atividades ou outras informações, geralmente de pessoas, com o objetivo de influenciar, gerir, dirigir ou protegê-las. E aí, eu me lembro que, em 2015, o Lyon teve, eu falei o Bauman, né? Mas o David Lyon, que é sobre o que eu estou falando, ele teve no Rio de Janeiro, teve na coordenação de ensino e pesquisa do IBICT, para oferecer um curso sobre vigilância. E, logo no início desse curso, eu estava presente, foi há cinco anos, o David Lyon comentou como que, chegando ao Rio de Janeiro, deve ter chegado pelo Santos Dumont, porque ele comentou isso, ele via aquele símbolo, o símbolo cartão postal da cidade, que é o Cristo Redentor de braços abertos. E aí, eu lembro até daquela frase do Joãozinho 30, olhai por nós, o Cristo Redentor no alto do Corpovado, protegendo a cidade do Rio de Janeiro, né? E vigiando a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, isso é importante destacar, esse exemplo dado pelo David Lyon, porque a vigilância, ela não é um fenômeno exclusivamente negativo, né? E nem um fenômeno exclusivamente positivo, né? A vigilância sendo utilizada para monitorar o comportamento, para proteger ou influenciar o comportamento, ela pode ser utilizada numa leitura geral, né? De excesso comum, para o bem ou para o mal. E a perspectiva com que eu gosto de trabalhar é a perspectiva dialética, que é uma perspectiva que entende que, dentro de uma própria intenção, no caso da vigilância, de proteção, há também o germe para o seu uso para opressão, né? E aí, essa relação dialética, né? Que existe dentro da vigilância, né? Ela já foi percebida, né? Por diversos teóricos em outros, em outros, digamos, em outros fenômenos, né? Em outros casos estudados, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no pensamento de Marx, né? Que quando fala sobre a concentração dos trabalhadores explorados dentro de fábricas, né? Que isso poderia levar a uma situação de destruição do capitalismo, justamente pelo fato de você colocar muitas pessoas numa condição de opressão e juntas, né? Obviamente que a história mostrou que o capitalismo tem uma grande capacidade de reinvenção. Mas esse é um exemplo que a gente pode pensar na perspectiva dialética subjacente ao capitalismo. E um outro exemplo que eu trouxe até aqui é um trechinho marcado de um livro bem conhecido dos estudantes da informação e também especialmente da comunicação, que é o clássico Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, em que eles fazem também uma avaliação, né? do que seria essa dialética dentro do iluminismo, dentro do esclarecimento, né? E esse trechinho aqui, que eu gostaria de ler muito curto, em que os autores dizem que não alimentamos dúvida nenhuma de que a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor. Contudo, acreditamos ter reconhecido com a mesma clareza que o próprio conceito desse pensamento, tanto quanto as formas históricas concretas, as instituições de sociedade com as quais estão entrelaçadas, contêm o germe para a regressão que hoje tem lugar por toda parte. Se o esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre esse elemento regressivo, ele estará selando o seu próprio destino. Portanto, uma perspectiva de avaliação crítica inserida dentro de uma proposta de teoria crítica da informação, associada, portanto, a esses teóricos da chamada Escola de Frankfurt, ela deve fazer um diagnóstico crítico de determinado fenômeno, de determinada realidade, que considere tanto as potencialidades quanto os obstáculos para o que se considera como o essencial, a razão de ser, que é a emancipação humana, a autonomia, no nosso caso, a autonomia informacional dos indivíduos, a liberdade informacional dos indivíduos. Então, é importante que a gente avalie as práticas de vigilância e de monitoramento de dados pessoais no panorama da Covid-19, admitindo a grande contribuição que esse monitoramento de dados pode trazer para combatermos o vírus, mas também tendo o cuidado de denunciar as formas pelas quais esse monitoramento pode ser utilizado para governos oprimirem os seus cidadãos e controlarem ainda mais os seus cidadãos. Então, é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de falar sobre as práticas de vigilância e de monitoramento de dados pessoais que vêm sendo implementadas desde que tivemos essa situação de pandemia. Antes de falar mais especificamente disso, quero trazer um exemplo, aí sim um exemplo sobre um fenômeno, e um momento histórico que eu já analisei em escritos anteriores, que é o 11 de setembro norte-americano de 2001. Logo depois do ataque às torres gêmeas, e mais especificamente um mês e meio depois do ataque às torres gêmeas, o governo norte-americano, na época presidido pelo George W. Bush, aprovou uma série de medidas, dentre elas a principal, para o que nos interessa aqui, é o Patriot Act, que é um acrônimo para algo como protegendo e unindo a América, utilizando ferramentas de combate ao terrorismo, que na prática se tornou uma legislação que permitiu ao governo norte-americano interceptar, através da sua agência nacional de segurança, todas as comunicações, com o apoio, e mais que o apoio, até a obrigação de gigantes da internet, como Google, Apple, Microsoft, e outras, de todas as comunicações, de todos os cidadãos. Então, isso gerou uma situação causada, ou ao menos justificada, pelo governo norte-americano, e não só pelo governo do George W. Bush, como também pelo governo do Barack Obama, que se segue, o Barack Obama, que declarou que não se pode ter 100% de privacidade e 100% de segurança, que é necessário que o cidadão abra mão de parte da sua privacidade, de parte da privacidade dos seus dados pessoais, para que, assim, a segurança seja garantida. Então, por conta do terrorismo e por conta da ameaça do terrorismo e da perspectiva da morte que vem com o terrorismo, era necessário que os cidadãos abrissem mão de parte de sua privacidade, para que os dados pudessem ser monitorados e rastreados pelo governo. Bom, com o tempo, esse argumento se mostrou uma, ao menos parcialmente, uma falácia, não é? Porque esses, como foi denunciado, e aí eu trouxe aqui dois importantes livros sobre isso, temos o livro do Glenn Greenwald, Sem Lugar Para Se Esconder, que fala de sua conversa com o Edward Snowden, o Snowden que ficou também bastante conhecido, e um outro, o whistleblower como o Snowden, que é o Julian Assange, aqui no livro Cypherpunks, né? Esses dois livros, eles denunciam como que os governos e como que o governo norte-americano propôs uma militarização do ciberespaço através de uma série de ações de invasão de privacidade de indivíduos com um tribunal especial de exceção que permitia que essas invasões de privacidade acontecessem sem o consentimento das pessoas e sem que as pessoas pudessem mesmo ser notificadas, ou seja, o Twitter recebeu uma carta dizendo que tinha que compartilhar com o governo norte-americano dados sobre uma determinada conta e o Twitter não podia nem avisar o dono dessa conta. Na verdade, o Twitter ainda conseguiu ganhar na justiça o direito de avisar, mas demais empresas, por exemplo, não, como o Facebook. Então, o que aconteceu na prática e o que as denúncias mostram é que com o argumento e o superfúgio de recrudecer as práticas de vigilância e de monitoramento de dados pessoais para a defesa dos cidadãos frente à ameaça do terrorismo, o que começou a se fazer foi monitorar as Farc na Colômbia foi monitorar a Petrobras no Brasil, foi inclusive interceptar telefonemas da então presidente Dilma Rousseff no Brasil e da chanceler da Alemanha Angela Merkel. Então, a NSA fez isso, essas provas estão documentadas e o Eduard Snowden que fez todas essas denúncias não foi em momento nenhum considerado um herói ou alguém que estava agindo em prol da população, foi declarado inimigo do Estado e tanto ele quanto o Julian Assange ficaram então nessa situação de exílio em outros países por conta desse tipo de denúncia. Então, eu trago esse exemplo e o próprio David Lyon de quem eu já tinha falado num outro livro de artigos chamado Vigilância e Visibilidade que tem um artigo do David Lyon ele fala aqui claramente que os norte-americanos permitiam essa avaliação dele de que os norte-americanos permitiam que os seus dados privados fossem ali rastreados pelo governo norte-americano por conta do medo da ameaça do terrorismo. E, inclusive, o David Lyon em um determinado ponto ele diz que minha hipótese estou lendo aqui o trecho minha hipótese é que a vigilância que em sua raiz social e etimológica está ligada à observação é aceita facilmente porque vários tipos de observação tornaram-se comuns em uma sociedade espectadora encorajada pela cultura da TV e do cinema. À medida que coisas antes consideradas privadas tornam-se abertas ao olhar público de muitos e à medida que certas áreas íntimas e reclusas da vida são vasculhadas parece ser cada vez menos importante que este ou aquele dado pessoal certa vez protegido esteja agora disponível. E esse argumento do David Lyon faz bastante sentido inclusive se a gente pensar na sociedade do espetáculo se a gente pensar em como que as redes sociais hoje em dia são utilizadas as pessoas tendem a se mostrar muito mais. Então, uma avaliação do David Lyon a própria dimensão da privacidade ela estaria sendo diminuída por conta de uma própria mudança cultural por conta da necessidade das pessoas dentro de uma nova cultura de se exporem mais. Então, a dimensão privada seria menos importante. Então, como eu disse, esse argumento faz sentido mas faz sentido para os Estados Unidos e para uma cultura de matriz notadamente ocidental o que a gente com bastante imprecisão inclusive geográfica chama de ocidente. uma cultura desenvolvida digamos na Europa e nos Estados Unidos que influencia muito a América Latina de uma forma geral que não necessariamente é a cultura que a gente vai encontrar em outros países. Então, nesse momento é muito importante para pensar a ética de informação e para pensar nas dimensões da privacidade recorrer a um conceito de um dos palestrantes que aqui está o professor Rafael Capur que é o conceito de ética intercultural em informação ou ética intercultural da informação. O professor Capur tem artigos publicados em diferentes línguas em inglês e em espanhol a respeito disso e utiliza justamente o exemplo da privacidade para mostrar como que a ideia de privacidade que se tem nos Estados Unidos por exemplo ou no Brasil que são bastante semelhantes ela é muito parecida ela é muito diferente quer dizer parecida entre Brasil e Estados Unidos eu diria mas muito diferente da ideia que se tem na China e na verdade quando o professor Capur vai discutir a privacidade na China nos seus artigos e faz referência a autores chineses que trabalham nessa perspectiva discute que ao contrário do que o David Lyon diz ou seja na perspectiva do David Lyon da privacidade norte-americana agora a gente tem a entusiação sorte que eu estou aqui sozinho em casa não há grandes riscos mas essa essa dimensão da privacidade que nos Estados Unidos estaria diminuindo na China estaria aumentando desde os anos 80 especialmente após os anos 90 com a abertura dos mercados chineses e com a abertura da China para a própria cultura ocidental então a gente percebe que para lidar com a questão da privacidade na China a gente não pode partir da mesma matriz ou do mesmo entendimento do que seria a privacidade nos Estados Unidos então isso traz algumas dificuldades e algumas necessidades de adaptação entre como que por exemplo países do Ocidente vamos botar de uma maneira geral países como os Estados Unidos e o Brasil estão lidando nesse momento com a dimensão da privacidade e com que países como a China a Coreia do Sul o Japão e outros países asiáticos estão lidando com a dimensão da privacidade e o que a gente tem de dados nesse momento é que a China tem sido apontada como o país com o maior sucesso de ações contra o coronavírus e o sucesso dessas ações se deve em grande medida a uma série de restrições à privacidade dos indivíduos por conta de monitoramento e de vigilância de dados dados biométricos e dados georreferenciais então por exemplo para trazer alguns exemplos mesmo da própria China nós temos o ranking de cidadãos chineses através do uso de um QR code com o conhecimento de grande parte da população chinesa de que o governo chinês monitora o GPS dos celulares de todas as pessoas então você é um cidadão chinês você está andando na rua o seu celular está sendo monitorado e sendo ele monitorado o governo chinês tem como saber se você passou por áreas ou por cidades com alto perigo de contágio por conta do seu mapa georreferencial dos últimos 14 dias é atribuído a você um QR code que você tem que apresentar na entrada de alguns prédios públicos e do sistema de transporte público então se você apresenta esse QR code a um agente do governo e esse QR code aparece com uma luz amarela isso significa que você não tem direito ao acesso e você precisa fazer a quarentena e ficar nos seus 14 dias de distanciamento social para que o seu QR code se torne verde se for vermelho pior ainda ou seja já há uma restrição tanto à mobilidade social quanto aos próprios dados pessoais outra prática que é feita é a medição da temperatura corpórea dos indivíduos dentro do transporte público eu li hoje uma matéria falando sobre novos capacetes chineses que já medem a temperatura utilizados pelo agente então ele já olha para você ele já mede a temperatura da pessoa e você então se tiver com uma temperatura alta as pessoas podem ser avisadas pelo próprio por redes sociais por mecanismo de disparo de envio de mensagens como conta o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han numa matéria que escreveu para o jornal É o País há cerca de dois meses o Byung-Chul Han que é um filósofo sul-coreano que estudou na Alemanha ele tem sido bastante comentado eu diria que ele está em bastante evidência nos últimos meses ele é autor de livros como trouxe dois aqui tenho mais mas não preciso mostrar todos como por exemplo esse livro aqui que é a Psicopolítica e a Sociedade do Cansaço também que é um livro muito bom o Byung-Chul Han ele escreveu essa matéria para o É o País e eu destaquei dois trechos aqui em que ele fala sobre esse sucesso da China e dos países asiáticos no controle ao espraiamento da pandemia e do coronavírus e ele diz o seguinte para enfrentar o vírus os asiáticos apostam fortemente na vigilância digital suspeitam que o Big Data pode ter um enorme potencial para se defender da pandemia poderíamos dizer que na Ásia as epidemias não são combatidas somente pelos virologistas e epidemiologistas e sim principalmente pelos especialistas em informática e macrodados uma mudança de paradigma da qual a Europa ainda não se inteirou ou seja ele ainda coloca como se nesse ponto a Europa estivesse atrasada porque ainda não adotou todos esses mecanismos só que na sequência um pouco em outro momento da própria entrevista o próprio Han coloca na China e em outros estados asiáticos como a Coreia do Sul Hong Kong Singapura Taiwan Japão não existe uma consciência crítica diante da vigilância digital e o Big Data a digitalização os embriaga diretamente isso obedece também a um motivo cultural na Ásia impera o coletivismo não há um individualismo acentuado o individualismo não é a mesma coisa que o egoísmo que evidentemente também está muito propagado na Ásia então o que ele diz aqui é que além de citar também a tradição cultural do confucionismo que impera nesses países asiáticos que ele citou que traz uma perspectiva de um autoritarismo maior de governo e de uma aceitação maior de uma passividade maior dos cidadãos em relação a essas medidas que violem a privacidade então a gente pode pensar obviamente que em nome de um de um bem coletivo e social a temperatura do corpo de um indivíduo que é um dado que só diz respeito a ele eu não preciso divulgar para ninguém qual é a temperatura do meu corpo se a gente está num momento de pandemia a gente pode entender que é razoável que esse dado ele seja publicizado no sentido de que a temperatura corpórea de um indivíduo afeta a sociedade então esse dado deixa de ser um dado privado e passa a ser um dado passível de ser publicizado em determinados momentos e isso é que é muito importante de ser discutido porque se a gente tem uma determinada situação causada pelo medo e pelo pânico a população tende assim como foi no 11 de setembro nos Estados Unidos e mesmo dada as diferenças culturais entre esses dois países a população tende a admitir medidas mais austeras de vigilância de dados em nome desse medo da morte medo da morte no caso do terrorismo o medo da morte no caso desse inimigo invisível que é o coronavírus então o importante a ser debatido aqui e aí eu já vou partindo para as minhas considerações finais é a gente pensar em que medidas nós estamos concordando em assumir independente do país nesse momento e como que a gente pode garantir que essas medidas sejam temporárias em um determinado momento de crise porque há muito do legado da vigilância digital iniciada pela NSA pela agência de segurança nacional norte-americana que continua em vigor nem tudo muita coisa também há sempre um embate e é esse embate que vai ser necessário ser feito também após e eu espero que a gente atinja o quanto antes desse momento após o relaxamento das medidas quando estivermos num momento melhor e num momento de não sobrecarga dos sistemas de saúde como que a gente pode garantir que determinadas medidas de controle e de monitoramento não se perpetuem e não deixem de ser medidas que hoje parecem medidas de proteção e que se transformem amanhã em medidas de opressão dos cidadãos e das cidadãs querem terminar minha fala trazendo aqui uma citação que está aqui nesse livro que eu já mostrei esse livro do Juliana Sange na verdade é uma conversa dele com alguns com alguns amigos enfim parceiros dele no movimento cypherpunk e no movimento hacker e nesse movimento de proteção dos direitos digitais de que eles falam que em nome dos quatro cavaleiros do apocalipse se construiu esse sistema de vigilância em massa esses quatro cavaleiros do apocalipse ao qual eles se referem são a pornografia o tráfico de drogas a lavagem de dinheiro e o terrorismo então eu acho que hoje a gente pode dizer que surgiu um quinto cavaleiro do apocalipse que é a pandemia do coronavírus que assim como todos esses outros quatro cavaleiros tem permitido a construção de sistemas de vigilância digital que podem ser muito perigosos no dia em que não precisarmos mais deles mas que eles se mantenham como um legado desse momento difícil então se esse momento difícil esse momento de privações nos faz inclusive pensar uma série de maneiras em que a gente precisa reestruturar nossas relações sociais nossas relações econômicas inclusive a situação política de uma série de países de acordo com as maneiras como lidam com esse momento de crise nós também precisamos colocar na pauta de nossas discussões as escolhas que a gente quer fazer em relação ao controle que a gente quer que seja permitido pelo Estado pelos governos e pelas grandes corporações da internet que o e e o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL